Oi, oi meu amor, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, gente, eu trouxe um vídeo muito especial pra vocês, que é mostrando eu organizando a minha mochila da faculdade do terceiro semestre de licenciatura em matemática. Sim, gente, eu já estou na faculdade e mesmo assim eu não ia deixar de gravar esse vídeo pra vocês, que eu sei que vocês gostam muito de vídeo de organização, né? Então, gente, primeiramente, essa é a minha mochila do terceiro semestre que eu vou usar. Eu comprei lá na Shein, gente, e ela tem sete divisórias, três na frente, duas na lateral, uma nas costas da mochila e uma dentro, né? Que é pra ela colocar tablet, notebook, etc. Então, ela tem sete divisórias, como eu estou mostrando pra vocês. A sétima divisória, que é por dentro, eu vou mostrar mais a seguir pra vocês verem. E, gente, essa mochila, ela é incrível, incrível. Eu comprei lá na Shein, se quem quiser o link dela, deixa aqui nos comentários que eu posso estar colocando a referência pra quem quiser comprar, tá bom, gente? Então, é ela que eu vou usar esse ano. Então, pessoal, como vocês podem ver, ela é preta com detalhes creme, né? Como vocês podem ver. E, gente, na parte grande, né? Que é a parte da mochila que é maior, que cabe caderno, livros, essas coisas. Ela vem com dois zips e eu amo, gente, bolsa com dois zips. Porque, às vezes, por descuido mesmo, a gente acaba quebrando um ou acaba, enfim, né? Sempre alguma coisa. Então, com dois zips é bem melhor, porque se um quebrar, tem o outro. Então, por dentro, como eu disse que ia mostrar, né? Tem a parte pra colocar notebook. Sim, gente, ela cabe no notebook ou tablet. Então, ela é maravilhosa, gente. Cabe muita coisa. Então, eu gostei bastante dela. Antes de comprar, eu vi no site, né? Tudo certinho, as instruções. Então, ela me interessou demais. Então, pessoal, antes de começar a arrumar a mochila em si, eu comecei pelo meu estojo. O estojo que eu comprei esse ano, gente, foi um estojo bem simples mesmo. Não sei a marca do estojo. É um estojo preto e ele é muito lindo, gente. Ele parece mais um verniz, sabe? Bem brilhante. E parece que não, mas ele cabe muita, muita coisa, gente. Como vocês vão ver mais a seguir. Então, eu tô utilizando ela pra levar nesse semestre. Eu comecei, gente, colocando o meu compasso que eu ganhei na faculdade. Gente, esse compasso é a coisa mais linda que existe. Olha só essa coisa. Gente, eu amei demais esse compasso. Então, eu sempre levo ele porque, às vezes, a gente precisa. Então, eu sempre tô levando na mochilinha. Como vocês podem ver no estojo, na verdade. Eu também, gente, levo esse grampeador que tá comigo, dedo em sino médio. E ele é muito, muito bom. Ele é bem pequenininho, então cabe em qualquer lugar. Eu também, gente, levo duas canetas, né? Uma azul normal, né? E outra da Starbillow, gente, que é na cor preta. E ela tem as pontas finas, gente. Eu acho muito, muito lindo. É caneta com as pontas finas. Não tá focando, gente. Sinto muito. Mas essa caneta, ela é muito, muito boa. Então, eu levo uma azul e uma preta. Eu também levo, gente, outra caneta da Starbillow. Que ela é na cor rosa. E ela é muito, muito lindinha. Ela também é de ponta fina, se eu não me engano. Ela ou é 03 ou é 05, né? A ponta dela. E ela deixa, gente, as letras maravilhosamente lindas. Então, eu gosto de levar, além das outras canetas. Eu também levo, gente, dois lápis da Faber-Castell. E eles são muito bons. Eu priorizo a Faber-Castell, porque é um material muito bom. Apesar de ser um pouquinho mais caro. Mas o lápis, gente, ele é maravilhoso. De um material impecável. Então, eu gosto muito, muito, muito. Eu também levo, pessoal, na minha mochila marca-texto. Eu sou apaixonada por marca-texto, gente. Eu tenho um de cada, como vocês podem ver. Porém, não ia caber tudo dentro do estojo, né? Então, eu priorizei apenas três que eu levei. Que era esse verde água. Acho que o rosa e o azul, se eu não me engano. Então, foram os três que eu levei pra faculdade. E eu acho que tava bom. Então, eu só levei três marca-texto. Mas eu sou apaixonada por marca-texto. E tenho um monte. Outro utensílio que não pode faltar, gente. É a borracha. Então, eu sempre levo uma borracha comigo. Pra estar pagando alguma coisa, enfim. Então, borracha também, pra mim, é essencial. E por último, mas não menos importante, gente. É uma tesoura. Sempre a gente tá recortando algumas figuras geométricas e tudo mais. Então, eu sempre gosto de tá levando a tesoura junto comigo. E, gente. É isso que eu levo no meu estojo, basicamente. É o essencial. Mas são coisas que eu realmente preciso. Aí sim, gente. Já passamos pra minha mochila, né? Agora eu vou organizar tudo dentro dela junto com vocês. Então, vamos lá. Além, pessoal, do meu estojo. Meu material que eu já vou mostrar pra vocês. Eu também levo no passe do um, né, gente. Que esse passezinho ajuda o estudante a entrar no ônibus e pagar meia passagem. Então, como embora assim, um pouco longe da faculdade, é muito bom pra quem tem passe do ônibus. Então, eu sempre levo meu passe do ônibus pra não tá esquecendo. Então, gente. Nessa partezinha que tá em divisória, eu levo meu tablet. Nem todos os dias eu levo meu tablet, gente. É uma vez ou outra, assim. Quando tem uma aula que precisa usar notebook ou tablet, aí eu levo. Mas fora isso, não. O próximo utensílio que eu também levo, gente, pra faculdade, como vocês podem ver, é o meu caderno agolado, gente. É um caderno maravilhoso. Que você pode tá retirando e colocando as folhas, matérias, adesivos e tudo mais. Então, ele me traz muita praticidade. Então, eu gosto de tá levando ele, como vocês podem ver. E logo em seguida, gente, eu também gosto de levar folhas, né. Como esse caderno é agolado, você pode tirar as folhas. Então, eu gosto sempre de tá levando folhas reservas. Que eu posso tá utilizando e tudo mais, fazendo rascunhos. Então, eu sempre gosto de levar folhas reservas. Então, eu levei esse pacotinho de folhas coloridas, que ele me ajuda bastante. Ao longo da faculdade e ao decorrer das aulas. Eu também gosto, gente, de tá levando livros literários, né, pra faculdade. Pra tá lendo num intervalo de cada período, né. Enfim. Então, eu levei isso aí do A Longa Jornada, de Nicholas Spack. Gente, esse livro é maravilhoso. Também levo, gente, uma calculadora científica. Pra quem é da área de engenharia ou matemática, tem uma calculadora científica. É muito, muito bom, gente. Então, eu comprei esse daqui. Foi na Shopping, na época. E ela tá comigo até hoje. E já tem mais de um ano. E ele está aí presente na minha vida universitária. Depois, pessoal, eu já coloco o meu estojo, né. Que a gente organizou junto. Coloco ele também. E também, gente, levo um guarda-chuva também comigo. Tenha fazendo sol ou chuva. Eu gosto de tá levando ele. Porque ele me ajuda bastante. E a próxima coisa que eu também levo, gente, é uma agenda. Eu tenho essa agendazinha aí, que tá escrito Office. Ela é bem simples. Não tem adesivo nem nada. Mas ela me ajuda bastante a anotar os assuntos que foram passados naquele dia. Pra estar estudando em casa. E também pra estar anotando avaliações e trabalhos. Então, gente, acho que basicamente é isso que eu levo na minha mochila da faculdade. E são coisas essenciais na vida de estudante. Que eu tenho certeza que quando você estiver arrumando a sua mochila. São coisas que você vai precisar levar, independente da faculdade que você faça. E, pessoal, por último, mas não menos importante, é a minha garrafinha de água, gente. Eu comprei essa garrafinha de água. Foi na Shen. E ela é muito boa, porque ela marca a temperatura da água. Não tá aparecendo muito pra vocês aí, mas ela marca a temperatura da água. Ela deixa a água, gente, numa temperatura gostosinha. Se você bota água gelada, ela fica água gelada por um bom tempo. Se fogar quente, a temperatura da água tenta ficar quente. Então, eu gosto muito dela. Ela me traz praticidade e eu gosto bastante. Então, já coloco ela, gente, no bolsinho do lado da minha mochila. Pra estar levando pra faculdade. E, gente, basicamente é esse o meu material. Espero muito que você tenha gostado. Já me conta aqui nos comentários o que você achou da minha arrumação. E os materiais que eu levo. E me conta aqui quais são os materiais que você leva pra tua faculdade. Que eu vou amar saber, tá bom? Então, super beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!